Essa é a parte 3 do meu bordado de jogo americano, se você não viu ainda a parte 1 e a parte 2, dá uma conferida aqui na caixa de descrição. Eu vou continuar agora bordando essa faca e eu vou fazer novamente inteiro com ponto haste, porque eu quero que fique com o mesmo efeito do garfo, né? Então eu estou usando aqui o nó de costureira, se você ainda não viu esse vídeo como é que faz o nó de costureira, está linkado aqui na caixa de descrição também. E eu vou começar por essa parte aqui, por que eu vou começar por aqui e não por outras partes da faca? Então olha só, aqui a gente tem a lâmina e aqui tem o cabo, então o cabo é uma parte separada da lâmina, né? Então eu vou bordar a lâmina primeiro, eu não vou bordar aqui o contorno do jeito que eu fiz no garfo, porque o garfo ele é um negócio contínuo, né? Ele é uma peça só, já a faca não, a faca a gente tem duas peças, a gente tem a lâmina e o cabo. Então o que é que eu vou fazer? Se eu fosse começar daqui o ponto, eu ia começar dessa parte, eu ia vir pra cá, ia vir pra cá e talvez eu ia descer pra essa parte aqui e ia ficar faltando bordar essa. Então eu ia ter que começar daqui o ponto e terminar em outra parte. Ou então se eu começasse aqui da ponta, eu ia ter que bordar a lâmina aqui, bordar pra cá, pra cá e depois vir pra cá. Então eu teria que começar dessa parte e não daqui da ponta, pra eu conseguir fazer o contorno assim, ó, bem contínuo, desse jeito aqui, né? E se eu começar daqui, eu vou subir pra cá e aí eu dou a volta por aqui e faço assim e termino aqui. Então desse jeito aqui dá certo também. Então você pode tanto começar por aqui e fazer assim, terminar aqui, como você também pode começar nessa parte e dar a volta pro lado de cá, fazendo assim, como se fosse uma espiral, né? Então eu vou começar aqui com o ponto haste, olha só como é muito fácil de fazer, tem tutorial aqui no canal, se você ainda não viu, se tá chegando por aqui agora, ainda não viu meu tutorial de ponto haste, vou deixar na caixa de descrição, que é uma aula completa sobre esse ponto, eu dou todas as dicas, todos os truques lá, eu ensino como fazer a emenda também, né? Quando acaba a linha do ponto haste, então você dá uma conferida pra você aprender a fazer esse ponto bem direitinho. Então eu vou bordar o ponto haste segurando a alça dele aqui pra baixo, porque ele tem uma curva pro lado de cá. Então eu gosto de segurar, né? O ideal é que a gente segure a haste dele, a haste, essa parte solta aqui, que a gente segure sempre pro lado que tem a curva. E o ideal é que seu tecido esteja bem esticado no bastidor. Como eu expliquei no outro vídeo, esse meu bastidor, ele tá com outra racha, enferrujada, e eu não tô conseguindo esticar muito bem o tecido nele. Vai tá ficando assim meio folgadinho, mas o ideal é que você estique o máximo que der, e estique deixando o risco reto, né? Não vai esticar deixando o risco repuxado de um lado e repuxado do outro não, porque senão o seu bordado vai ficar torto. E você estica o seu bordado no bastidor, que é pra o tecido ficar bem firme assim, e ele vira como se fosse um tamborzinho. Pronto, aqui eu consegui esticar mais. Ainda tá mole, né? Um pouquinho, mas eu consigo bordar desse jeito. E aqui eu vou fazendo o ponto haste sempre do mesmo tamanho. Eu vou bordar daqui até aqui, quando eu chegar nessa parte aqui eu vou voltar a filmar, e eu te mostro como é que eu vou fazer. Pronto, e eu cheguei nessa parte aqui da ponta, o que é que eu vou fazer? Eu vou finalizar o ponto aqui. E agora eu vou continuar pro lado de cá. Como eu também posso continuar pro lado de cá. Bora fazer pra cá? Que eu vou terminar aqui. Então pronto, eu vou continuar pro lado de cá. E aqui eu vou ficar segurando a haste pro lado de fora, só porque facilita um pouco pra mim. Mas tanto faz, você segurar ela sempre pra lá, ou sempre pra cá. E agora eu vou bordar isso aqui até chegar aqui nessa ponta. Quando chegar aqui eu vou te mostrar como é que eu vou fazer. E aqui eu cheguei nessa parte, agora eu vou te mostrar como é que eu vou fazer aqui, porque nós temos uma quina logo aqui na frente. Eu vou só finalizar esse ponto. E eu cheguei aqui na parte da quina. E eu vou começar, olha só, eu vou fazer aqui, eu vou começar a bordar um pouquinho da parte desse cabo, né? Que é aqui. A parte que divide o cabo e a lâmina. Então eu finalizei o ponto nesse canto. E agora eu vou começar daqui. Trago pra cá a linha. E pronto, eu vou descendo o ponto haste pra cá. Lembra de quando for fazer o ponto haste, segurar a haste sempre pro mesmo lado. A gente só troca ela de lado quando vai fazer uma curva. Se o ponto é assim, retinho, né? Se o risco é reto, então você sempre segura a haste dele pro lado. Que tá segurando sempre, né? Comecei segurando pro lado de cá. Então eu vou até o final segurando desse lado aqui. Só mais dois pontinhos. E aqui é outra quina. E eu vou fazer do mesmo jeito. Vou terminar aqui na quina. E vou continuar bordado pra cá. Ah, eu lembrei que uma seguidora disse que tava fazendo o ponto haste de um jeito diferente, né? Porque se você ver, olha só. A gente tem essa forma de fazer. Voltando com a agulha aqui pelo último ponto feito, né? Olha só. Vou colocar aqui a agulha pra frente. E vou voltar por aqui. Ela disse que tava fazendo, voltando a agulha pelo meio, né? Entre esse ponto e esse. Então, isso aqui tá certo também. Ela disse que tava voltando assim, ó. Isso aqui também tá certo. A gente também faz isso no ponto haste. Só que você tem que observar o seguinte. Tudo depende do efeito que a gente quer. Quando eu faço assim, o ponto até aqui na metade, ele vai causar um efeito um pouco diferente. Ele não vai dar essa impressão de que eu passei, por exemplo, aqui fica parecendo que eu só passei uma caneta, né? Desenhando assim, ó. Fica bem lisinho o ponto, fica bem retinho. Então, se eu faço assim, eu consigo ver o encontro dos dois pontos. Tá vendo aqui? Olha só, eu vou fazer só mais um pra você ver como fica diferente. Depois eu vou desmanchar. Porque eu não quero que fique com efeito diferente aqui no meu bordado. Então, eu tô fazendo aqui. Fiz esses três pontos. Vindo com a agulha aqui no meio do ponto haste, né? No meio dos dois pontinhos. Então, se você observar, ele fica com esse efeito aqui, ó. Parece que eu enrolei a linha, né? Ele fica assim. Dá pra gente ver onde é que tá aqui cada pontinho. Se você observar, dessa outra forma, trazendo o ponto, trazendo a agulha, exatamente no último ponto, como eu estava fazendo, fica assim, retinho. Então, não parece que deu uma girada na linha, né? Aqui parece que enrolou a linha, olha. A gente consegue ver exatamente o ponto onde tá. E desse jeito aqui, não. Então, eu vou desmanchar, porque eu não quero que fique com esse efeito. Isso aqui a gente faz quando quer que fique com esse efeito. Quando não quer, então aí a gente faz do outro jeito, normalzinho mesmo, né? Do jeito tradicional. Então, aqui eu vou continuar fazendo daquele mesmo jeitinho, trazendo a agulha por aqui. Onde termina o outro ponto, né? Eu volto com a agulha por aqui. Aí eu nem comentei aqui sobre esse risco, né? Isso aqui é um risco que está disponível lá no meu pacote de riscos. Se você não conhece meu pacote de riscos ainda, corre lá no link da caixa de descrição para você ver porque você está perdendo a oportunidade de adquirir mais de 140 riscos prontos para baixar e bordar. E isso aqui facilita muito a vida da bordadeira. Tanto faz se você é iniciante ou então se você já borda há algum tempo. Olha só, vou desmanchar o ponto aqui porque eu errei. Coloquei no buraquinho errado, né? Então, se você é iniciante, é melhor ainda para você porque você não vai precisar perder tempo criando riscos, né? Você já vai ter tudo pronto ali. Tem vários tamanhos. Tem para baixos de 12, de 14, 16, 18, 20 e 22 centímetros. E vários dos riscos, eles têm também de bônus os mini riscos para você fazer chaveiro, pingente, imã de geladeira, o que você quiser, né? Se você quiser criar joias aí com mini bordadinhos, então você dá uma olhada lá no link da caixa de descrição para você ver como é que faz para adquirir. E aqui eu vou continuar. Olha isso, eu estou passando novamente pelo drama da bordadeira, que é quando a gente está com a linha no final. Ah, eu não sei se vai dar para chegar até aqui com esse cotoco de linha. Eu acho que eu vou ter que trocar a linha só para fazer mais alguns pontinhos. Os pontinhos tão poucos, né? Mas eu estou vendo que a linha realmente não vai dar. Vou ter que arrematar o ponto e depois vou ter que trocar e continuar só para bordar um trisquinho aqui. Vou mostrar arrematando o ponto aqui, mas nem precisava, né? Porque já tem lá na parte 2, eu mostrei como é que eu faço. Mas eu vou virar aqui para fazer, caso você não tenha visto a parte 2 ainda, não ficar aí na curiosidade. Mas eu sempre arremato assim, porque eu quero que fique com o avesso perfeito. Eu realmente passei pelo drama da bordadeira, viu? Eu vou ter que repor a linha só para fazer esse cotoquinho aqui. E lá na parte 2 eu te mostrei como é que eu faço a emenda do ponto ashi. E lá naquele vídeo do ponto ashi, né? Da aula sobre o ponto ashi, tem também ensinando a fazer. Na verdade, se você não sabe fazer, eu recomendo que você assista essa aula. Porque tem lá todos os truques com o ponto ashi. Aqui eu estou fazendo o nó de costureira novamente, porque eu vou continuar bordando esse cotoquinho aqui. Nossa! Aí depois eu vou ter que cortar a linha e fazer nó de costureira de novo. Pronto, eu faço aqui a emenda e continuo bordando até chegar ali na ponta. E ali é quina, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras quinas. Eu vou parar o ponto bem na pontinha dela. Ó, aqui cabe mais 2 pontos. Não se apressa pra fazer até o final achando que é só um não, quando ficar assim. Você observa quantos pontos cabem. Se for preciso, até diminui um pouquinho, né? Se o espaço for muito curto, você diminui um pouquinho, mas você faz caber ali os pontos. Pra você continuar aqui bem direitinho. Pra você não pular pra cá, achando que dá só um ponto. E não ficar com a linha solta, a linha frouxa e passando pro lado errado do risco. Aí eu finalizo aqui na quina. E continuo aqui, que vai dar pra fazer 2 pontinhos só. Aí eu coloco a haste pro lado de lá, porque nessa parte aqui eu fiquei bordando com a haste pra lá. E é só isso. Eu vou finalizar aqui. Agora que tá bordada a lâmina da faca, vou passar pro cabo. E eu vou tirar o bordado, né, do bastidor e colocar novamente. E aqui eu terminei de bordar a pontinha. Então eu cortei a linha, tirei o bordado daqui do bastidor. Ajustei novamente pra eu poder ficar com a parte do cabo livre. Pra eu bordar ele inteiro assim. Porque às vezes acontece da gente estar com uma parte presa, né, no bastidor. E aí na hora que a gente chega nela, tem que tirar e ajustar de novo. Então eu já deixei assim, por isso que eu usei esse bastidor grande. E agora eu vou continuar bordando essa parte aqui do cabo. Então eu vou começar por aqui, porque eu bordo essa parte inteira. E aí quando eu chegar aqui, pelo avesso eu já volto pra cá. E vou fazendo toda essa parte até chegar aqui na outra ponta. Depois eu arremato o ponto, corto a linha e vou continuar essas bolinhas. Aqui eu vou fazer o círculo com o ponto haste, porque eu quero mostrar bordando um mini círculo assim com o pontinho haste. Mas você também pode fazer com o ponto cheio, caso você queira. Você pode preencher aqui com o ponto cheio, que vai ficar legal também. Então eu vou começar por aqui. E vou segurando a haste pro lado de cá. Pro meu lado, porque a curva tá pra cá. Quando chegar ali do outro lado, na outra curva, eu vou mudar a haste de sentido. E ela vai ficar pro lado de lá. Tem o meu tutorial aqui de como bordar a curva com o ponto atraso. Então se você não viu ainda, confere. Que lá eu explico tudo bem direitinho. Que eu não vou perder tempo explicando aqui novamente, né? Porque senão o vídeo vai ficar longo demais. E eu já tenho um tutorial específico pra isso, pra esse tipo de ponto. E olha só, a curva já vai mudar de lado. Então aqui eu continuo bordando pro lado de cá. E daqui a pouco eu vou mudar a linha, a haste, pro lado de lá. Eu vou fazer só mais um ponto aqui. A curva acabou. E eu vou fazer só mais um ponto pro lado de cá. E agora eu vou mudar pro lado de lá. Quando chega no meio, olha só. Chegou aqui no meio, né? Entre as duas curvas. Essa curva aqui pra baixo, essa curva aqui pra cima. Então, quando eu chego no meio dela, é que eu vou fazer a mudança no sentido da haste. Então eu vou ficar fazendo isso até chegar lá no final. Tem várias curvinhas, né? Essa parte aqui é bem ondulada. Terminando aqui a curva. E agora eu vou fazer aqui o cabo. A parte da ponta do cabo. Pronto. Eu já continuo pro lado de cá. Bem na ponta. E eu vou bordar essa parte aqui, que também é cheia de curvinha, né? Ali cheia de ondulações. Eu vou fazer do mesmo jeito. Essa parte da curva tá pro lado de cá. A haste do ponto haste vai ficar pro lado de cá. Vou formar um nozinho aqui, né? Então, quando eu formo um nozinho, a gente tem duas formas de tirar. Ou a gente enfia a agulha no meio dele, puxa assim até o final. Ou então a gente cutuca no meio do nozinho mesmo. Quando não consegue tirar dessa forma aqui. Por isso que é importante a gente puxar devagar a linha. Porque se puxar rápido, pode formar nó. E tem nó que é tão forte que a gente não consegue tirar. Principalmente quando tá assim, só com um fio na agulha. Aqui já chegou no meio da curva, eu já vou mudar o sentido dela. Pronto. Aqui você já viu como é que eu faço. E eu vou parar aqui a gravação e vou voltar quando estiver perto de finalizar essa parte. Aí eu quero te mostrar como é que eu vou fazer quando chega nessa parte, né? Porque aqui tem uma... Aqui não é uma curva tão redondinha, né? Um pouco meio apontuda, assim. Então, olha só como é que a gente vai fazer. Tem que fazer o ponto bem pequeno. Eu já vou diminuir o tamanho desse ponto haste. Lembra que na parte 2 eu te mostrei fazendo a pontinha do garfo? Que tem que ser o ponto haste bem pequenininho pra conseguir manter a forma? Então, aqui é do mesmo jeitinho. A gente tem que fazer o ponto haste bem pequeno. Que é pra conseguir manter essa pontinha. Olha só como tá bem minúsculo, né? Esse pontinho. O espaço entre eles. Então, você faz pequenininho, assim, só enquanto você precisa manter essa parte aqui da curva, né? Manter essa pontinha da curva. Depois que passar dela, aí você pode fazer o ponto haste no tamanho normal mesmo, do jeito que você já estava fazendo antes. E lembra que a haste é pra cá, pro lado de fora, né? Segurando pra cá, pro lado de fora. Não é pra lá, pro lado de dentro. Pronto, aqui já passou. E você já pode voltar a fazer os pontos no tamanho normal. E olha eu passando pelo drão da bordadeira de novo. Eu só tenho esse cotoco de linha. E eu tava morrendo de medo de não dar pra bordar isso aqui. Mas eu tô achando que vai dar. Vai ficar bem difícil pra fazer o arremate do ponto, mas... Essa linha vai ter que render até aqui no final. Que é muito chato, né, gente? Eu tenho que trocar a linha só pra fazer dois pontos. Olha isso, o cotoco de linha que tá fazendo. Só que eu não posso deixar esse ponto solto assim, né? Eu tenho que finalizar. Que o ponto haste aqui no final, a gente faz isso. Consegui. Agora eu vou arrematar o ponto, nem acredito que deu certo. Agora eu vou te mostrar como faz pra bordar círculo assim, bem pequeno, com ponto haste. Que na verdade, esse tutorial serve pra eu te mostrar como bordar círculos no geral. Mas quando é pequeno assim, a gente tem um truque que eu vou te ensinar agora nesse vídeo. Então, eu já fiz aqui o nó de costureira, porque eu tô bordando só com um fio na agulha. E quando eu bordo só com um fio na agulha, eu gosto de fazer o nó de costureira pra começar o ponto. Deixa eu colocar aqui. Tem que colocar bem em cima do risco, bem certinho. Que é pra não ficar torto. Então, passei do avesso aqui pra frente. E eu vou segurar o ponto haste, vou segurar a alça dele pro lado de fora. Porque eu tenho aqui uma curva enorme, né? O círculo é o quê? Uma curva. Ele faz a curva pra cá, a curva pra cá. Então, eu tenho que segurar sempre pra fora, não seguro pra dentro. Então, com a hastezinha pro lado de fora, o que é que eu tenho que fazer? Esses pontos têm que ser minúsculos pra o círculo ficar perfeito. Então, olha só. Olha só, eu tô colocando aproximadamente aqui, eu tô deixando uma distância mais ou menos de três buraquinhos, de um ponto a outro. Então, olha como é que vai ficar. Eu vou passar a agulha no meio desses dois pontinhos que eu fiz, né? Puxa delicadamente. Pronto. E agora eu vou continuar fazendo pontinhos bem pequenos. Eu vou sempre segurando a alça pro lado de fora e fazendo os pontinhos bem pequenos mesmo. Esse espaço tem que ser muito pequenininho, que é pra gente conseguir manter esse círculo. Pra não ficar com aquele efeito de pontuache, que fica a linha passando de um lado pro outro, assim. E fica feio, né? Quando fica o tracinho, assim. Olha só. Seguro a alça pra lá. Faço o pontinho bem pequeno. Tenho que colocar a agulha no risco bem certinho. Porque se eu colocar um pouquinho pra fora, um pouquinho pra dentro, esse círculo vai ficar torto. Tá vendo que tá ficando perfeito o contorno? Se você fizer um pouco maior... Olha só, vou fazer um pouquinho maior só pra você ver, tá? Mas eu vou desmanchar, porque eu quero que fique o círculo perfeito. Se você fizer maior, o que é que vai acontecer aqui? Vai ficar com um efeito muito esquisito. Porque o ponto não vai ficar um contorno perfeito. Ele vai ficar com essa partezinha aqui, assim, ó. Então, quando o seu pontuache fica desse jeito aqui, tipo, você consegue ver o fio desse jeito, tem vários bordados que a gente vê. O fio ficou meio assim. Isso aqui não é nem porque tá frouxo o seu ponto. Isso aqui significa que você fez um ponto maior que o outro. Que você fez um ponto grande demais. Então, tem vários motivos, né? E aí, se você fizer o ponto grande assim, ele realmente vai ficar com esse tracinho esquisito. Então, quando você quer fazer o ponto perfeito, o contorno perfeito, você vai ter que fazer... Deixa eu colocar a linha aqui. Você vai ter que fazer o pontinho o menor possível. Agora, eu vou fazer do jeitinho certo. E isso aqui exige muita paciência, tá? Você tem que fazer com calma. Sempre que você tiver um contorno assim, faz com calma. Não ajeito a se fazer com pressa, puxar rápido. Se você puxar rápido, vai formar nó. Se você fizer o ponto maior, vai ficar esquisito com aquele tracinho passando. Então, quando você tiver um bordado assim pra fazer, faz com calma. Que é pro seu ponto sair perfeito. E aqui eu vou finalizar. Falta só dois pontinhos, né? E olha só como eu vou fazer aqui. Eu vou finalizar esse ponto nesse último espaço. E eu vou passar a linha aqui pelo lado de fora, ó. No outro ponto. E vou enfiar aqui por baixo dele. Pronto, o ponto acho aqui tá finalizado. Agora, eu vou fazer o arremate, que é prender o ponto atrás. Viro aqui do avesso. E vou arrematar o ponto. Eu vou prender aqui em cima do outro nozinho. Aí, os nós ficam todos pra um lado só. E eu vou virar aqui pra frente pra gente ver como ficou. E olha como ficou perfeito o círculo. E pra ficar assim, perfeitinho, é importante que o seu círculo do risco esteja perfeito também. Porque se o risco tá torto, o círculo também vai ficar torto no bordado. Tipo, esses outros dois aqui, ó. Eu já não fiz tão perfeito. Então, pode ser que o círculo do bordado não fique tão bom. Mas, olha só como fica. Não tem nenhuma linha sobrando, ó. Nenhum tracinho passando do lado pro outro. Porque eu fiz os pontos bem pequenos. Então, fazendo assim os pontos bem pequenos, não tem erro. Pode fazer desse jeito, tá? Que o seu círculo vai dar certo. Eu já fiz aqui esse outro. Agora, eu vou só finalizar esse. Pronto, finalizei. Agora, eu vou arrematar o ponto. E foi isso aqui, o tutorial de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. Que eu posto vídeo toda semana aqui. E você dá uma olhada, se você chegou agora, dá uma conferida aí nos vídeos, que pode ser que tenha algum vídeo que vai te ajudar. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, tá? Não esquece de dar like no vídeo, que é pra eu saber que você gostou. E eu te espero no próximo vídeo. E até mais! E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.